Oi gente, good news Aroquinha, gente Para de chamar minha mãe de vagabunda De preguiçosa, porque ela não grava Os meus episódios Cês tem razão, cês tão pedindo Muitos episódios Ai, 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 como eu sou famoso Ai gente, eu tô tão triste porque Não tá tendo episódio toda semana Por eu ter que vir Passar 5 horas aqui Minha mãe sem me dar água pra ficar gravando as coisas 70 vezes, eu tô tão triste Eu tô tão bocura sozinha Porque na casa do meu pai Eu fico jogando Playstation Playstation Eu quero ser minha mãe Assim, quando eu crescer, sabe Então Eu acho que eu também tenho dose Pra cantar na música Manda aqui a música que eu vou cantar pra vocês Só pra aquecer por enquanto Qual música eu canto, produção? Aquela Qual? Não, não pode cantar essa música não Minha criança, não canta esse tipo de música não Tirou minha calça Não, pode não Tirou a minha calça E limpou meu cu cagado Coloca aquela música da perereca Vai, vai Perereca Vem, vem É bom Mas o pastor vai ver E aí? Aí E se bloquear ele? Não, né? Zou, 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 zou I love you Zou, 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 zou Saiu a paz Zou, 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 zou Sayonara Arigato Zou, 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 zou I love you Zou, zou, zou Sayonara A velhinha faz assim Ai, louca Ai, gente, sim Sou muito frio, velho Ouvir o Ipiranga As mages plásticas De um povo fraco E o frágil Rerubante E o sol da oleosidade Raios Fu